Olá pessoal sejam bem-vindos ao meu canal hoje domingo dia 4 de junho de 2023 dia de fazermos as previsões para a semana e nós nos baseamos no trânsito e aspectos que a lua faz durante a semana e também outros trânsitos e configurações relevantes que vão acontecer e nessa semana nós vamos ter a passagem da lua pelo último quadrante do zodíaco ela começa a semana no signo de sagitário passa para capricórnio aquário e termina em peixes numa lua minguante que é uma lua de finalizações e no signo de peixes que é o último signo do zodíaco signo de finalizações ou seja muitas pontas soltas vão ser resolvidas muitos mistérios podem ser solucionados nesse período dessa semana coisas que estão em andamento enroladas e patinando já faz algum tempo podem ter a sua finalização infelizmente também como peixe está associado a transcendência a mudança desse campo para outro campo do lado de lá né pode representar também o falecimento de pessoas lutos de pessoas famosas até porque vênus entra no signo de leão signo das autoridades signo das celebridades então nós vamos ter um foco muito grande nas pessoas que são artistas nas pessoas que têm um destaque na sociedade por algum papel que exercem de liderança e isso vai trazer um foco bastante grande nesse pessoal das personalidades né e como vênus ao entrar em leão vai fazer oposição com plutão que tem a ver com morte tem a ver com destruição nós poderemos ter alguma questão referente a luto de pessoa famosa na televisão no cinema na música nas artes de modo geral na política nas grandes corporações poderemos ter algum evento desse tipo significativo durante a semana e também evidentemente vênus entrando em leão traz à tona questões monetárias questões de câmbio questões relativas ao valor do ouro por exemplo e de outras riquezas frente à energia de plutão que é uma energia impositiva então nós podemos ter uma briga econômica também nesta semana tá mas para entender esse mecanismo que nós vamos viver de trânsitos e aspectos e configurações vamos dar uma olhada aqui no mapa da semana acompanha aqui comigo começamos a semana então com a lua transitando pelo signo de sagitário lua e sagitário sempre é uma coisa muito boa né porque o signo de sagitário é um signo muito aberto muito otimista muito entusiasta e a lua representa o campo emocional então sempre uma energia muito positiva a lua transitando pelo signo de sagitário e sagitário entretanto daqui algumas horas ela vai fechar uma quadratura com netuno e nós poderemos ter na virada do domingo para segunda-feira como aconteceu na semana passada alguma notícia envolvendo aí prisões caçações ou revelações bombásticas que possam trazer aí informações até espantosas para a sociedade seja aqui no brasil seja no mundo tá então sempre que a lua tá fazendo aspecto com netuno alguma coisa escapa lá das profundezas da tumba do faraó vem à tona e deixa as pessoas bocas abertas como pode isso acontecer né é essa situação que a gente vive e exatamente hoje também nós temos o encontro de mercúrio com urano e aqui nós temos dois planetas extremamente elétricos extremamente movimentados né mercúrio são informações movimentos que vão e que vem e urano tem a ver com toda a questão tecnológica as mídias as redes sociais então pode ser que algum evento a partir de domingo já em direção à segunda-feira também venha a abalar aí o campo tecnológico vem a trazer algum debate nas redes sociais bastante intenso é muito burburinho e principalmente por coisas repentinas e extremamente extraordinária já que urano tem a ver com coisas questões assim muito fora da órbita né então tudo pode acontecer com urano e mercúrio sendo o planeta das mensagens o mensageiro ele pode nos trazer alguma notícia alguma mensagem bastante significativa aí e assombrosa também do ponto de vista de ser algo repentino indo aqui para segunda-feira dia 5 a lua entra em capricórnio trazendo um pouco mais de foco a necessidade de se estabelecer diretrizes e fazer com que as coisas tenham materialidade objetividade então essa energia é muito boa nesse sentido até porque a lua faz um trigo no conjunto com júpiter e júpiter é aquele planeta que nos lança em horizontes distantes ele traz o sonho ele traz a perspectiva então a segunda-feira apesar das instabilidades que vem do domingo a segunda-feira tem um pouco dessa energia de em si olhar para o futuro olhar para o distante olhar para as novas perspectivas e trazer isso para terra transformar isso em algo concreto e material muito bom para a questão de leis organização de códigos de ética e coisas do tipo né e é o momento em que vênus entra no sino de leão trazendo aquilo que que eu falei para vocês um foco relativo as figuras leoninas ou seja aquelas figuras de destaque na sociedade as figuras de carisma de brilho de liderança seja em qualquer área da sociedade então vênus em leão traz sempre o glamour traz a high society traz aí as celebridades só que isso faz uma oposição com o plutão trazendo a perspectiva de perda de pessoas também importantes e célebres durante a semana mas também um embate na área econômica porque aqui frente a alguns movimentos positivos mesmo que tímidos mais positivos na economia vai se brigar contra o poderio que representa a plutocracia dos grandes países financistas do mercado financeiro que vai tentar colocar uma coleira nessa positividade aqui então nós vamos ver essa briga boa em termos econômicos nós estamos vendo a questão do calote nos Estados Unidos estamos vendo aqui a briga em relação a taxa de juros no Brasil então esses assuntos podem dominar também a semana por conta dessa perspectiva semana toda vênus vai estar se colocando em oposição com Plutão e já no começo da semana que vem Plutão volta a botar seu pezinho em Capricórnio trazendo o tema para o campo governamental e econômico então é uma semana também que as questões econômicas vão estar bastante mexidas bastante discutidas aí no dia 6 na terça-feira a lua ainda em Capricórnio aí ela faz quadratura com o Quiron podemos ter episódios de fascismo, racismo, violências contra a mulher as reais e não as fictícias, aquelas que realmente acontecem que precisam ser investigadas e punidas não aquelas que são feitas para criar casos na internet para poder gerar fake news mas aquelas violências que realmente acontecem cotidianamente, muitas ficando anônimas não ganhando tanto destaque quanto aquelas que às vezes interessa a certas conspirações políticas e certas veias golpistas que nós temos no nosso país bom, aqui a gente tem então esse embate entre a lua e o Quiron portanto poderemos ter aí mais uma vez fascistas sendo pegos pelo calcanhar e isso é muito bem-vindo dadas as condições que nós estamos vivendo que muitas dessas pessoas que contribuíram para as trevas no Brasil estão sendo agora pressionadas contra a parede e nós comemoramos e apoiamos esse movimento no dia 7 de junho, aí começam as situações realmente mais tensas da semana então a semana fica tensa da metade para adiante porque a lua entra em aquário, ela vai fazer conjunção com Plutão ativar essa oposição de Plutão com Vênus que eu já falei para vocês que tem a ver com essa questão de celebridades e tudo mais da questão da economia, então traz esse embate bastante sério aí e também a lua vai quadrar Júpiter trazendo a questão legal a questão dos tribunais, estamos vendo lá devassa no tribunal lá de Curitiba os absurdos que aconteceram lá, a tal da festa da cueca, gravação para fazer chantagem em cima de desembargador, em cima de empresários que estavam sendo obrigados a inventar crimes para poder justificar uma sanha de perseguição política vinda da tal da república, entre aspas, de Curitiba que agora está se mostrando uma república podre uma república que se alçou como sendo o centro moral do Brasil e hoje se vê a bandalheira que é indo para o dia 8, nós vemos aqui a lua ainda em aquário ela quadra Urano e Mercúrio então aqui nós temos também uma mexida muito grande nas redes sociais uma movimentação de coisas acontecendo nesse dia 8, nessa quinta-feira, muita notícia e momentos antes ela faz uma oposição com Marte então o clima fica quente a partir do dia 7, dia 8, a coisa esquenta esquenta, esquenta muito no Brasil e no mundo e principalmente no campo das redes sociais no dia 9, a lua entra em peixes começa o processo de finalização ela já faz conjunção ali com o Saturno ao entrar em peixes então ela traz a questão institucional a necessidade de finalizar questões relativas a governos a estruturas governamentais tanto no mundo quanto no Brasil faz um cestil com o Júpiter o que é bom, porque traz novos ventos novas perspectivas para a concretização por parte de governos mas traz a energia de finalização que vai acabar se manifestando à medida em que a lua se aproxima de Netuno de uma conjunção com Netuno no sábado, dia 10 e vai fazer algumas horas depois a lua minguante em peixes que é uma lua de fim fim de ciclo, de finalização de ponto final em algumas questões e de dissolução de desatar alguns nós de resolver algumas situações e resolver alguns mistérios que vem caminhando aí já faz algum tempo então é uma semana bastante interessante uma semana que vai ter aí do meio para o final uma movimentação bastante complicada energias de muito atrito muito desafio a velocidade em que as coisas estão vindo à tona tem deixado muita gente atordoada eu tenho visto as reações de muitas pessoas que acreditavam no paradigma do governo anterior e que estão assim boquiabertas e sem reação do que falar diante de crimes que estão sendo revelados dia a dia e agora com a queda da tal da República de Curitiba mostrando toda a falcatrua toda a podridão toda a imoralidade que acontecia ali no sentido de fazer uma sanha de perseguição política para promover o golpe e com evidentemente interesses internacionais aqui porque querem manter o Brasil numa coleira de restrição para que a gente não cresça para que a gente não se desenvolva não use o nosso petróleo para nos tornarmos um país rico e poderoso no mundo então existe toda uma agenda de interesses internacionais que vem lá de Washington para cá e nós temos infelizmente uma mídia golpista uma mídia que é lacaia dos interesses norte-americanos aqui que está todo o tempo querendo criar fake news querendo criar condições para gerar uma instabilidade de opinião pública e temos esses agentes tanto nos tribunais quanto dentro hoje da Câmara infelizmente eleitos pelo voto popular para as pessoas que estão mal informadas e que acabam votando justamente nas pessoas pessoas que são contra o Brasil e que está lá no nosso congresso trabalhando contra o meio ambiente trabalhando contra os provos indígenas trabalhando contra a mulher contra os negros contra a liberdade econômica do Brasil em relação à tirania dos Estados Unidos então tudo isso vai estar borbulhando essa semana muita discussão e as pessoas começam algumas pouquíssimas muito poucas ainda estão abrindo os olhos estão acordando e tendo uma grande decepção porque ficaram em seis anos batendo palma para a pior coisa que elas podiam imaginar que existia e elas não faziam ideia da podridão que se viveu no país até 2022 e agora estamos aí as coisas vindo à clara e muito mais bomba vai explodir ainda essa coisa do TF4 das gravações do Moro com chantagem e tudo mais é apenas a ponta do iceberg que vai levar as situações lá atrás de mortes estranhas que aconteceram e eu não vou entrar muito nisso para não me complicar aqui mas vocês vão ver que vai dar muito pano para a manga tudo isso aguardem que teremos aí um semestre um segundo semestre de grandes emoções para o Brasil bom gente esse é o recado que eu gostaria de deixar com vocês se você gostou desse vídeo dê um like aqui deixa aí o seu comentário compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais se você ainda não se inscreveu aqui vai lá no botãozinho de inscreva-se aperta até aparecer inscrito e também ative o sininho assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal eu vou ficando por aqui até o nosso próximo vídeo e um grande abraço